olá pessoal o taquenaca de novo tudo bem hoje eu vou dar uma um talento aqui nesse motor eu já lavei a moto e vocês podem observar que essas partes aqui ó tudo impregnada de barro que não sai de jeito nenhum olha aqui ó não sai você pode passar querosene pode passar óleo diesel só raspando mesmo aí o que eu vou fazer vou usar um produto que vai dar um talento aqui nesse motor eu já fiz do outro lado e fiz duas lavadas do outro lado ficou muito bom mostrar pra vocês então pessoal aqui ó tava tudo impregnado de de sujeira de barro toda essa parte aqui e com duas lavada já deu uma boa melhorada agora na próxima vai ficar melhor então um processo que dependendo da situação do motor tem que ter um pouco de paciência aí o produto que eu utilizei você pode estar utilizando esse limpa alumínio encontra fácil no supermercado baratinho três reais e ou senão esse daqui ó o diabo verde é o capeta não precisa pra limpar em ele é tipo em gel você passa ele já vai já vai fazendo uma ação e vai despregnando tudo essa crosta eu usei esse daqui pra fazer as duas primeiras lavada o limpa pedra o limpa alumínio eu vou usar uma outra oportunidade então a aplicação é utilizar uma escovinha e um pincel fino pra espalhar e esfregar então aqui ficou bom não ficou do jeito que eu queria tá muito tempo precisando dar uma limpada mas hoje eu tirei pra dar um talento então vamos lá pro outro lado e vamos fazer a aplicação então pessoal a aplicação do produto é bem simples você vai passando com o pincel todas essas partes que está impregnado aqui de barro eu já limpei esse moto já lavei a moto então o que eu estou querendo fazer é dar um talento nesse motor que está precisando aí a gente vai aplicando olha só aí depois que você vai aplicando ela já vai fazendo um efeito químico aqui ele já vai olha só olha só a espuminha que ele faz aqui ó e aí fica super fácil para você despregnar só escovando vai pegando todos os cantinhos ó tudo que é cantinho você vai esfregando que aí ele vai despregnando aí essa parte aqui de dentro você pega o pincel e passa aqui também ó põe mais um pouco de produto e vai passando porque conforme você vai passando o produto vai reagindo e aí só que eu é melhor usar uma luva que eu quem tiver reação alérgica produtos químicos assim é bom usar uma luva olha só parece brincadeira né gente mas o produto realmente funciona olha só o produto funciona olha a espuminha que ele está fazendo ó a espuminha isso aqui ó já está removendo tudo pronto agora vamos bater uma VAP para a gente ver como que primeiro resultado da limpeza dá até gosto de limpar né quando o produto é bom aí pessoal terminei de esfregar todo o motor todos os cantinhos já tá com outro visual o produto que eu utilizei foi esse limpa forno pode acredito que todas as marcas tem o mesmo resultado esse capeta verde aí realmente deu um talento aqui no motor que eu não tinha como tirar toda essa lambança de barro que impregnou o motor com ele conseguir se você quiser dar um capricho melhor dependendo do onde você quer focar pode passar um bombril que é meio uma utilidade para motor também aí você dá aquele talento nas partes que a escovinha não tirou legal mas que nem a panela aí ele dá um acabamento legal também aí na sequência vou bater uma VAP então pessoal aí agora já está finalizado aí a limpeza do motor pela situação que estava o motor eu coloco aí uns 90% que limpou numa próxima vez eu dou mais um talentinho para fechar os 100% que estava muito feio então eu enxaguei tinha antes passado um detergente que no meu caso seria um shampoo de lavar o carro né e ficou legal ficou muito bem espero que a dica aí o vídeo aí vem ajudar taquenaca aí na área forte abraço para vocês ficam com Deus aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá.